De bem com o pão E nós temos aqui muitos livros que a irmã está compartilhando com a gente E estava falando dessa experiência Justamente das palestras Essas pessoas que ouviram uma palestra Pegaram o cartão e já estavam ouvindo Escola do Reino e tudo Olha que beleza isso, né, Malúcia? Isso é bárbaro, porque eu considero a Escola do Reino A verdadeira universidade Foi assim o que consagrou Todo esse movimento, eu acredito E eu não assisto a escola Normalmente no horário Então quando eu vejo assim Que eu posso dizer assim, aqueles que estão nesse momento Orando, às vezes eu estou Naquele momento, e às vezes eu não estou Eu digo, Senhor, mas eu sei que Tu tem misericórdia de mim E eu vou receber essa unção porque eu estou aqui ouvindo Porque às vezes a gente ouve de noite, né, é tarde e tal Então eu tenho tido muitas experiências Com a apostila essa da oração Eu carrego sempre na minha bolsa E às vezes as pessoas fazem um comentário Alguma coisa assim, e eu já Vamos orar aqui, abre aqui, qual é a oração que Tu tem Ah, era tudo para mim e tal Então eu vejo assim Não falta material para as pessoas buscarem Ou é no site Ou é no... Eu tenho aqueles folhetinhos para a pessoa baixar Só para você ter uma ideia agora Uns minutinhos atrás Eu estava ali conversando com uma senhora E eu disse Eu com um devocional dentro da bolsa, né E eu disse, Senhor, Tu tem que me dar um sinal Porque ela é uma pessoa muito rica Muito envolvida na sociedade E sabe que essas pessoas envolvidas na sociedade Elas têm um rótulo Que elas não têm fácil acesso E eu sempre digo uma coisa, Marcelo As pessoas bem-sucedidas Que não têm um fácil acesso É porque nós não temos a estratégia certa Para chegar até elas Porque todo mundo... Quem é que não gosta de ouvir Qualquer coisa que possa se beneficiar? Então eu vejo assim Aí eu estava ali... Ela caiu assim na minha frente, por acaso Porque eu digo, o Senhor é tão bom Que Ele faz as pessoas caírem perto de mim E ela foi Tu sabe que eu sou uma mulher abençoada? E eu disse Eu só estava esperando a senhora me dar uma dica Porque eu tenho um presente para a senhora aqui E ela disse Meu Deus Tu sabe que eu vou confessar uma coisa para ti Todo mundo pensa Porque eu sou rica Eu não preciso nada de ninguém E olha só Tu me deu esse livro maravilhoso Fiz uma dedicatória para ela E eu disse Todas as segundas, oito horas Eu tenho estudo bíblico na minha casa Ela disse Não acredito E ela mora duas ruas daqui da minha casa E ela disse Eu vou lá E eu disse Com o maior prazer Agora ela faz aniversário Vamos fazer uma festa no meu aniversário E eu faço questão que tu vá Irmãos, eu acredito em uma coisa assim Por que faz as pessoas se distanciarem? Eu sempre disse, Marcelo Que não é o pobre Não é o rico que discrimina o pobre É o pobre que discrimina o rico Porque o rico, de um modo geral Vamos falar financeiramente Ou de posição A pessoa de posição Ela tem Ela gosta de pessoas Só que normalmente As pessoas Por se sentirem muita rejeição Sentindo muito pequeno Talvez por não ter conteúdo Porque pensam Eu estou cheia do Senhor Porque eu li Não estou cheia de decoração De coreba da palavra Porque quando a gente está cheia do Senhor A gente fala coisa que tem que falar Então eu vejo assim As pessoas às vezes dizem Ah não, vai tu lá Tu que sabe falar Eu digo Não, tu também sabe falar Só que as pessoas não fazem Questão de aprender Porque tem diferença Da lealdade humana E da fidelidade Eu digo A lealdade humana Nada mais é Do que tu ser Uma pessoa estar no lugar certo Na hora certa Agora a fidelidade É quando tem compromisso Com aquela situação Qual é o teu momento ali Por que tu está ali Então tu não pode ser Um sugador de energia E na verdade Está disponível Porque às vezes Tu encontra pessoas De poder aquisitivo baixo Mas é uma benção A gente conversar Eu já estive em casas Marcelo De não ter chão Não ter piso no chão Era chão batido E me constranger De uma maneira Com tanto espírito Do Espírito Santo ali Mais do que casas maravilhosas E também o inverso Também é verdadeiro Já fui em casa De irmãozinhos Que eu não me senti Confortável Como eu me senti Em casa de gente Que teria dinheiro Porque tem gente Que não tem nem educação humana Então às vezes Fui para a igreja Agora não precisa Não, na igreja Eu preciso ter educação Na igreja Eu preciso não ter Só espírito santo Às vezes falta unidade Na própria igreja Na própria comunhão Os irmãos não abrem Mão dos seus desejos Ficam amém, amém Eu digo irmãos É só a gente olhar o WhatsApp É uma vergonha o WhatsApp Ninguém tem interessado mais De falar de governo Ninguém tem Porque nós da igreja Temos é que orar E eu vejo As pessoas ficam passando E multiplicando E manda isso E às vezes Tu vai consultar ali Na própria internet Tu vê que Não é fidedigno Aquela informação Então os próprios irmãos Da igreja Aqueles que sabem Que é para a gente ser edificado Falta discernimento Para interpretar Aquilo que está acontecendo No mundo hoje A gente só sabe De uma coisa Estamos passando Um momento bem delicado Momento do governo Momento das autoridades Momento familiar Os filhos com os pais Tudo está muito difícil Então a gente precisa Orar um pelos outros Porque não é pelo fato De tu não ver uma pessoa Na igreja É que ela está fora da igreja Às vezes ela está trabalhando Mais do que tu que está indo Todo dia na igreja Então eu estou sempre dizendo Irmãos Olhem por mim Porque eu estou sempre No meio da batalha E Deus me leva Para casas Irmãos Que eu chego nas casas Às vezes nos lugares Chega a me chocar De tanto demônio Que eu enxergo E eu não sou De ver demônio Eu sinto A opressão E daí eu começo a orar E aquilo vai Vai abrindo Eu não sou ninguém Mas eu sei Que eu quero fazer Aquilo que o senhor manda E às vezes Eu digo Não é a parte do corpo Que eu gostaria de ser Porque é aquela que Eu não sou do tipo Tímida Ou do tipo Quieta Eu sinto E eu fico Senhor me dá a direção O que eu tenho que fazer E as pessoas vão me perguntar E eu sou obrigada a falar Não é Marcelo Então eu vejo Irmãos Na hora pode não ser Mais agradável Mas com certeza Depois as pessoas Vêm me agradecer Porque elas tiveram Revelações Que elas nunca viram Eu vi gente Que nunca fez oração No nascimento E vi muita A gente de igrejas De denominações Que nunca viram falar Em sete nações Que para nós Sete nações É óbvio Que a gente Primeira coisa Que o senhor ora Fecha as brechas Das sete nações E elas dão legalidade Então quer dizer Uns Uma das sete nações Age muito mais Do que outras Então a gente tem que estar Orando por todos E clamando para o senhor Porque ela está em tudo Que é lugar Não é Marcelo Então eu acredito assim Que esse momento Que a gente está vivendo agora O senhor está desvendando Muito os nossos olhos Está tirando essa mentira Que Satanás Colocou na nossa cabeça Que é para a gente Perder esperança Que está tudo perdido Eu fico ouvindo as coisas Que acontecem aqui nessa rua Eu digo Jesus Meu Deus Você me colocou aqui Para interceder por esse povo Porque o povo anda bonito Anda chique Anda lindo Anda maravilhoso Mas tudo vazio Uma tristeza profunda Então não é porque tem dinheiro Que não tem tristeza E não é porque tem pobre Que tu não tem tristeza Não tem alegria Então esse discernimento Que a gente precisa ter Todos precisam de nós E Deus usa A palavra Usa os materiais Tem dias que grupo familiar Vem cinco, seis Já teve quinze E tem dias Já teve dias Que eu tive só eu E outra pessoa E já teve dias Que eu fiquei sozinha Digo Senhor O que você quer me mostrar? Eu já quero ir para a rua então Porque na verdade A gente fazer um grupo familiar E não chegar ninguém O que que acontece? Mas a maioria Eu digo para as minhas ovelhas aqui A maioria que está no mundo a passeio E a gente não veio a passeio A gente veio para cumprir um propósito Que nem tu veio lá de Novo Hamburgo agora Para a gente fazer Esse bate-papo com as pessoas Deve ter alguém Que vai servir o meu testemunho Em nome de Jesus Porque esse é o principal objetivo Irmãos Nós podemos não estar perto Visivelmente Presencialmente Mas em espírito Nós estamos Que toda vez que você se ajoelhe Que você pede para o Senhor Clamar por toda a igreja Eu estou incluída E você também Isso é a grande edificação do corpo Não é Marcelo? E que nós temos um material maravilhoso Que é Corpo de Cristo Uma economia emergente Que fala dessa unanimidade também Dessa questão De nós estarmos batalhando pelos outros E como a gente tem um papel Importante também De participação Como a irmã disse Irmão Lúcio Eu vejo muitas pessoas Desse comentário que você comentou Que acabam esquecendo de orar Pelo corpo de Cristo Orar para o Senhor estar reinando Para o Senhor estar tomando conta Para que a gente entregue Esse momento A nossa vida A vida dos nossos irmãos A gente esquece de saber Como é hoje Se o governo tomasse tal decisão Mudaria E eu viveria diferente Bom E se Cristo tomasse posição Que é dele Você sendo cristão Não estaria diferente A tua vida? A gente esquece Às vezes dessas situações Eu acredito sinceramente Que o nosso maior desafio hoje É desvincular dessas coisas Que todo mundo fala Porque tu vive Tu está inserida No contexto natural E tu é natural Então agora Essa tua parte natural Que é o nosso desafio A gente conseguir dominar isso Porque o último fruto Dos frutos do espírito É o domínio próprio Mancidão e domínio próprio Eu digo Ah, Senhor A bondade A longaminidade A fidelidade A alegria Está tudo bem Agora quando chega na mansidão No domínio próprio Não é fácil Porque a gente é esbofeteado Todos os dias A gente é crucificado Por amar Jesus Às vezes, irmãos Eu não falo absolutamente Nada de Jesus E a pessoa me ataca E eu digo Por que tu está fazendo isso Para mim? Ah, eu nem sei Por que Claro, porque não tem motivo Existe uma guerra espiritual E as pessoas acham feio Eu acho bonito Eu acho Mas é porque É a guerra espiritual Então a gente tem que orar Pelo corpo Orar em nome de Jesus Seguido A gente tem sonhos Essa semana Eu tive um sonho Muito forte Uma cobra cordeirosa Que uma criança Mordia cobra Comia cobra E eu dizia Que nojo Que isso, Jesus E eu Me acordei de madrugada E comecei a orar E disse Senhor, eu não sei Aonde que é E quem é E por que que é O que tu quer dizer com isso Mas eu te peço Onde quer que esteja Uma pessoa Que por qualquer distração Disse Ai, Jesus Que tu possa estar Tomando conta dela Porque, irmãos É muito triste Uma pessoa Ser órfão de Jesus Porque eu acredito Que ela Fica Zig-zagueando E vocês Tu deve ver Já várias pessoas A gente vê As pessoas não querem Jesus Mas elas estão Pagando o pão Que o diabo vomitou Mas elas não abrem mão Daquilo Então eu vejo Às vezes Por inteligência Tu tem que buscar Jesus Agora por sabedoria Tu recebe Jesus Essa que é A grande diferença Mas, Luciana Tu falou Das diferenças Das classes sociais Da questão de posses Que nós temos A irmã Que tem esse perfil Evangelístico Já comentou Um pouco Meio com respeito Do que acha Que acha Que não tem O mais fácil O mais difícil Mas eu vou voltar Porque eu vejo Que às vezes A diferença social Implica muitas vezes Em criar uma barreira Uma dificuldade Para que eu venha Evangelizar uma pessoa Da posição social Diferente Uma A pessoa que tem Muita aposta Às vezes olha Para a situação Da pessoa que tem Menos aposta Ai, eu não vou lá Gente, tá louco Não, olha só O ambiente Onde é Eu não vou Ou o contrário Imagina aquela pessoa Se eu vou falar Imagina ela estar Lá em cima Aqui Essas Tu tem encontrado Essas diferenças Ou você vê Assim Para compartilhar Com a gente Porque eu vejo Que você tem contato Com muitas pessoas A própria O teu trabalhar Comercial Tu tem contato Com uma pessoa Que está Num nível Social Menos favorecida E depois Uma pessoa Bem mais favorecida Eu diria uma coisa Irmão Sinceramente Um dos grandes Problemas Do ser humano É não querer evoluir E às vezes O crente Pensa que ele vai ficar Só buscando a palavra Não precisa mais nada Enquanto que A palavra Uma vez O apóstolo Diz para mim Imagina a pessoa Se eu jogasse aqui Desse para ti Assim Toma essa bíblia E dentro da bíblia Está tudo o que tu tem que fazer E eu não viesse te ensinar Eu não aprenderia Então eu vejo Que numa vida natural Eu vejo mulheres Casadas Que não sabem cuidar De uma casa Então A educação da mãe Foi diferente Eu já vi mulheres Dizer para mim Que eu eduquei minha filha Para casar com um homem rico E não ensinou ela A fazer nada Em casa Enquanto que eu digo Homem rico não casa Com mulher relaxada Nem burra Vamos dizer assim Então Tudo é engano Que a gente tem Marcelo Que a gente precisa evoluir A gente precisa saber O que falar E às vezes A gente começa É como orar Tu começa a orar Na razão Não é que eu tenha vontade De orar Eu sinceramente Nunca tive vontade de orar Mas o resultado Da oração me faz bem Então eu tenho que orar Então eu vejo assim Quando eu estou querendo Meio que diminuir Um pouquinho a oração O senhor começa a me dar Uma opressão Ele já está dizendo Corre para os pés do senhor Então eu vejo Que é assim Que ele age comigo Talvez o outro Não precisa ele mandar assim Mas se ele não me apertar Eu não vou orar Eu sou relaxadinha para orar Então o que acontece Quando a gente tem Essa diferença De classe social Está dentro da cabeça da gente Não está fora Porque se tem uma pessoa Que tu está limpo Porque Jesus quer para te andar limpo Falou tanto Semana em ordem Indecência O que é ordem Indecência É tudo É tu olhar assim O canto mais escuro Que está dentro da tua casa Vou ver o que tem Nesse lugar aqui Que está tão escondidinho Limpar tudo que é canto Porque eu considero Cada casa Cada canto que eu limpo Da minha casa É uma parte dentro de mim Que eu estou limpando Se eu tenho que saber O que falar Eu tenho que me Não é só na Bíblia Porque tudo é possível Mas nem tudo te convém Tudo te é lícito Nem tudo te convém Exatamente Então tudo tu pode aprender E tira aquilo de proveito Para o senhor Para a tua vida Porque irmão Se não houvesse Pessoas que tivessem A possibilidade de aprender E saber como se portar Como chegar num lugar Porque o rico Se tem uma coisa Que ele não gosta É de gente coitadinha E não tem nada a ver Com classe social Tem a ver com a rejeição Da pessoa Então se tu não está curado Da tua rejeição Que a gente sempre vai ter Quando Deus descurtir Na uma Ele bota a outra A gente sempre vai ter Até a vinda do senhor Vai ser assim Mas ao ponto de tu Atrapalhar o teu convívio Com as pessoas Tu nunca vai chegar Num lugar nenhum Porque tu sempre vai achar Se aquele ali tem mais Sempre vai ter alguém Mais do que tu Agora se tu tem Um nível médio De educação natural E daí naturalmente Tu vai ter uma educação espiritual Porque tu não avança Eu tenho muitas pessoas Assim irmãos Que não conhecem Jesus Ainda E elas são Extremamente espirituais Que loucura isso né Mas por quê? Porque as pessoas Elas não são só educadas Como na imitação da vida Elas tem princípios Eu conheci uma família De católicos Outro dia Porque eu fiquei encantada Os dois se ajoelham E oram O casal Olha a unidade Do casal E são católicos E eu vejo assim Que na igreja Presta atenção Quando termina a igreja O marido e a mulher Estão do lado E daí terminou A gente começa a se cumprimentar Às vezes parece mais estranho O marido e a mulher Então mais estranho Do que mais estranho Com os outros irmãos Por quê? Porque tem um engano Que tem que respeitar a esposa E não amar a esposa Enquanto que a gente tem que amar a esposa Que quem ama tem respeito Sabe como é que é A diferença que dá? Então eu fico Às vezes observando Pedindo para Deus Me dar discernimento Para a gente Genuinamente amar as pessoas Amar porque elas são seres humanos E o senhor diz que O segundo mandamento É amar o próximo Os livros estão Eu digo aquela escola de obreiros Irmãos Casualmente não está aqui Está lá na cabeceira Aquilo ali é uma escola É um treinamento É um treinamento profissional Se tu tirar onde diz igreja E botar empresa Pronto Já está feito ali O cara vai ser um bom profissional Se tu tira Se tu está lendo Servo com servo E onde diz assim Que tu precisa perdoar E tu ter educação De não avançar De tu respeitar a pessoa De tu não julgar Tu já está fazendo Servo com servo Esse bem que imita a vida aqui Ele é tremendo Porque está cheio de gente Imitando a vida, né? Porque a educação É muito próxima Da imitação da vida Agora a verdade Ela é impactante Então quando tem vida As pessoas De onde tirou isso? As pessoas perguntam, né? Eu digo Eu tenho um livro lá em casa Maravilhoso Não, mas eu já vou te mostrar Aqui no site Então as pessoas entram Irmãos Eu evangelizo bastante Em nome de Jesus Peço para muitas pessoas Entrarem no site E participar Escrever ali e tal Mas eu noto Que as pessoas têm vergonha De entrar no site Porque parece que elas estão Uma me disse isso Parece que eu estou Conflitando Com o meu amor próprio Como é que eu vou aceitar Que uma pessoa diga para mim Que eu não valho nada Então e se eu engano O que acontece aí na rua Aí tu tem que explicar Então eu acredito assim Marcelo Que nós estamos no caminho Glória a Deus Glória a Deus por isso, né? E esse é o nosso momento De glória É o momento que a gente está aqui Porque a gente Está tentando Passar um pouco Daquilo que a gente Está aprendendo, né? Que benção Nós estamos aqui Começando com a Arma Lúcia Vamos fazer mais um intervalinho E voltamos em seguida Para o nosso terceiro bloco Do De Bem Com o Pão De hoje De Bem Com o Pão